Senhor, me dá licença Me provocando aí, você tá pondo a mão na cara dos outros Põe a mão na terra Não tem nada contra a lei Se você põe a mão na minha cara Você vai tomar um tapa fora aí Põe a mão na minha cara pra você ver Você vai tomar um tapa na cara aí Não é não, amigado Não é só isso pra me deixar conversar Não é com você não Abaixa, senhor Eu tenho direito Eu tenho direito para alto, eu tenho problema Eu tenho direito de ninguém Eu não tô agredindo ninguém O que é isso, como eu posso fazer com o bicho Tira o pedinho pra lá Você só tem que ver o que você vai fazer Eu tenho que ver o que você vai fazer Eu tenho que ver o que você vai fazer Eu tenho que ver o que você vai fazer Eu tenho que ver o que você vai fazer Você até que eu sou um cara civilizado Você tá tentando Mas você não tá te achando Eles não deixam ninguém de escutar Olha o barulho alto que tá ali Olha o barulho alto que tá ali Olha o barulho aí Aí o Rafael chamou o pai dele Obrigado Continua se não for ver a polícia agora de novo É, chama, eu sou a polícia então meu irmão Chama aí ó Chama a polícia aí ó Por que o senhor tá acontecendo na auto-forma? Aqui, ó! O que acha isso? Aqui, ó! Você acha que importa? Chama! 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 Você vai ver o quê? Você vai ver o que vai acontecer com o palácio de verdade agora no meu! Vamos lá! Você acha que eu vou lá? Eu vou lá com jeito! Ok! Respeite! O que é isso, rapaz? 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 O que é isso? O que é isso? Ah, eu não fizeram essa hora? Pô! 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 Eu sinto esse corpo! Pô! Pô! Porra, velho! E aí, mano, velho, velho! E aí, mano... Pô! Pô, tá, velho! Pô! 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 Obrigado.